O que é isso? Que todos conseguem dizer que esse meu homem tem pema Não dei ouvidos pois não quis entender até chegar o problema Saí só com as minhas amigas, sabe o que ele me fez? Me mordeu na bochecha, me arranhou na cintura Me toço o curto peito sem falar daquelas basulas Me regou toda a roupa, me empurrou na botija Me to com a panela de sopa no dia seguinte torrija Betinho é mamã, Betinho 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 É pra fazer isso na Vila Zaleia Não vi de ti Vi da caixa Betinho é um homem bonito, alto charmoso e muito especial Me trouxe bloco aqui pra banda e me tiroja de Portugal E vivia muito tudo e me dava tudo o povo dizia que pema E me avisaram que ele era bruto e que gostava de semba Mas eu não acreditei e sempre pensei que só fosse por atos Em casa é tão gentile que até ele me me criava os pratos Mas comem que todos conseguem dizer Que esse meu homem tem pepa Não dei ouvidos pois não quis saber Até chegar o passar Me mordeu na bochecha, me arranhou na cintura Me toço o curto peito sem falar daquelas basulas Me regou toda a roupa, me empurrou na botija Me pegou a panela de sopa no dia seguinte em torreja E já eu tenho uma mamada Betinho 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 É o seguinte as minhas imagens Minhas notas não tive o produto na ponta Todo mundo me vê Um homem bem pra me fazer isso eu vou te deixar o mesmo Todo mundo me fez Que me fez como um pai E sei que ele entao e sei que ele entao e sei Que me mordeu na bochecha Que me arranhou na cintura Que me toço o curto peito sem falar daquelas basulas Que me regou toda a roupa Que me empurrou na botija Que me deu a panela de sopa no dia seguinte em torreja E já eu tenho uma mamada Betinho É assim Betinho Minhas notas não Betinho 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 Desde que descobri que existe o Ministério da Propulsão da Mulher em Cintura Fiquei feliz Levei lá o bilhete dela e as cueca e a chinela Mostrei a casa Para lhe buscar Lhe prendi mesmo Ah mulher Agora preciso de voltar em Portugal Me liga só no teu dinheiro para bilhete Mas vou Policê Betinho Beijinho 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 Beijinho